Bom dia para você que nos segue em nossas redes sociais. Veja quais são os destaques de daqui a pouco do Informa Alfenas 1ª edição. O AB Alfenas inaugura escritório compartilhado. Secretaria de Trânsito de Alfenas traz novas mudanças para a Avenida Lincoln Vestim. Entramos na Semana do Consumidor. Saiba quais seus direitos na hora de fazer uma compra. Você nos assiste pelo canal 33HD e nas nossas transmissões ao vivo do Facebook e no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. O Informa Alfenas é logo mais ao meio-dia. Até lá!